que eu amarrava a espingar a lanterna na espingada porque na hora que eu foco a lanterna aí primeiro não tem aquela é como é que chama isso aí canalbeira alentidova tem aí rapaz escutei um rimungado dez horas da noite eu esperando só o viado vindo pelo aí um rimungado que nem umas pessoas conversando que nem os ingleses né rimungou rimungou de uma mata dessa no escuro desse um pedaço cada um jogou um fecho de lenha eu entrei e fecho de lenha é verdade não tem gente trabalhando aqui essa hora não mas eu nunca tinha visto nada os mais velhos falarem eu não acreditava não a ideia demorou demorou mais ou menos uma meia hora eu senti uma quentura que nem um fogo estava debaixo eu atrepado na Utsica né rapaz quando der fé acendeu aquela tocha não tem um crânio de uma pessoa quando morre se acaba fica só o crânio branco né tem aí se acendeu que nem ainda estava enfiado no tronco assim saindo fogo pelos olhos pela boca pela vento e pelos ouvidos dedé era aquele raio de fogo de pau para todo lado assim é e a quentura dedé matando ali era uma raima penada viu aí eu do jeito que estava foquei a lanterna em cima vamos só fui focar a nem vi mais tocha de fogo a lanterna queimou joguei num mato e não prestou mais estou todo me arrepiando pois é joguei num mato e não prestou aí escuta aí para tu ver como ela queria para eu falar para ela pedir alguma coisa dela tava apenas mas eu tinha coragem não de ir demorou um pedaço meu Jesus meu deus o que é isso aí dedé e eu com a lanterna pelejando para poder eu descer né porque no escuro em cima do 8, 18, 5 a marinha com uma espingada aí dedé assim a subir aquela quentura de novo que nem uma coivada de fogo e de subir na quentura para eu né aí eu digo meu Jesus meu deus minha Nossa Senhora eu sabia que eu ia acender de novo, quando a fé se acendeu agora isso rapaz, uma calmaria uma calmaria na mata que nem foi a cebulia aí eu fiquei se valendo por todos os santos não tinha lanterna mais para focar, nem nada aí eu chamei por Jesus, Nossa Senhora Todo Santo do Céu aí se apagou o dedé aí eu ainda fui tentando desamarrar a rede eu saí com medo também porque eu ia descer para cima para cima, para cima daquele fogo lá aí nego velho, ficou com um pedaço, dedé do Céu aí a gaia da Utsica lá em cima desceu para lá aí ela era alta, mas as folhas encostavam quase no chão acendeu lá, eu senti a pintura de novo, acendeu a porra vinha subindo na gaia da Utsica aquele raio de fogo, e eu sem lanterna, sem nada só fui, meu Jesus, e saí me pendurando com uma espingarda na mão quando chegou, eu achando que já estava no chão quando me soltei, caí sentado no poço d'água que o poço d'água era de baixo assim, né? é, era da Utsica ia lá, ela subindo, que nem dizia eu duvido de tu ficar aqui aí eu abaiquei, velho tu sabe que ali para chegar na Utsica era uma mata de jurema, né? tinha a mata de jurema mesmo e eu saí torando tudo sem lanterna saí na rodagem e abaiquei para casa quando eu cheguei em casa abre a porta, mamãe tinha ficado mais duro, né? que eu tinha casado há pouco tempo abre a porta, abre a porta, ela disse o que é isso? eu disse uma pantalma que eu vi acolá aí quando eu entrei, rapaz, no fundo da calça todo melado de lama, ela disse meu filho, teve um medo grande de estar todo cagado aí eu deixei o bornó, os cartuchos ficou um monte de coisa lá redinha nove horas do outro dia foi que eu vim de ponta de pé olhando para poder vir buscar meus cartuchos é uma presepada, eu não... para o mato só eu não fui mais de jeito nenhum no mato tem coisa mesmo foi uma presepada de...